E aí pessoal, tudo bem? Bom, como dito no último vídeo, esse aqui vai ser um vídeo da teoria do Cartoon Mas a gente tem que falar algumas coisas Essa teoria vai ser tipo a teoria da Pixar, todo mundo sabe Porque todo mundo já deve estar sabendo E essa vai ser a minha versão E eu não vou dizer que as outras versões são ruins Porque essa vai ser a minha versão Então, mas enfim, vamos começar esse vídeo E a razão para estar esse barulho é porque está uma chuva inacreditável lá fora Então, vamos lá O primeiro desenho aqui é O Segredo Além do Jardim Como o desenho se passa basicamente na floresta de Sarente Rio Quer dizer, no desconhecido Não temos muitas pistas de onde esse desenho pode se passar Mas no episódio 9, que é quando conta como o T.G. vão parar na floresta Eles acabaram... aparece o Watch com uma pita de vídeo Porque essa pita de vídeo é para dar a Sara Então, sendo assim, podemos dizer que O Odegarinho pode se passar entre a década de 80 e 90 O próximo desenho é Clarencio, o otimista Eu fiquei meio que na dúvida de Clarencio Se eu devo colocar ele antes, depois de O Odegarinho Ou até mesmo colocar ele juntos Mas só que eu decidi colocar Clarencio depois Porque no episódio 9 No episódio de Leriboli O amiguinho, como você quiser falar Na cena que Clarencio está enfermando a boneca Quando ele usa o Watch Drag lá no fundo Então é melhor colocar ele aqui nessa... Depois de O Odegarinho Bom, os dois próximos desenhos são Clarencio, o estilo universo E T.T.O.A.V.O Por que eu coloquei esses desenhos? Bom, existem alguns motivos para colocar ele Mas o mais importante é por causa do episódio de Gatio Que é quando o T.T.O.A.V.O aparece como prozor de estilo universo Inclusive, até já falei aqui no canal Enfim, mas enfim Chegamos em Hora de Aventura Hora de Aventura é um desenho importante para essa linha do tempo O que acontece é a tão famosa Guerra dos Cogumelos Os fãs de Hora de Aventura provavelmente devem saber o que é isso Mas eu vou explicar A Guerra dos Cogumelos foi uma guerra que aconteceu mil anos antes Que acabou com quase toda a raça humana E deu origem em todas aquelas criaturas mágicas do Reino de U E como eu disse, essa guerra realmente aconteceu nessa teoria Só que essa guerra, como mostrado no próprio desenho Ele não acabou com toda a raça humana Além do Finn, que é o protagonista Nós podemos falar do Simon Pesikoff, que atualmente é Regelado A Susana Forte, que vive em Bonitopia A Betty, que é a namorada do Regelado E aqueles humanos vistos em Everton's Taste e Aisland Então podemos dizer que ainda existem humanos após a guerra Ou pelo menos existiam E com o passar do tempo, esses humanos foram reproduzindo E eles não são mais uma espécie de extinção E eles convivem com os mutantes E na teoria da Cogum, eles têm como costume De eles recomeçarem a civilização De onde parou, de quando começou a guerra No caso, a dos cogumelos E aí chegamos em apenas um show Como eu disse antes, eles recomeçaram Eles começaram a era E isso explica porque tem tantos elementos E referências dos anos 80 e 90 O próximo desenho é vilanos Ou vilanescos Que não tem tanta relevância Mas eu decidi colocar ele aqui E aí decidimos E aí o próximo desenho é Ok, Kai Porque a partir daí Os tempos passaram e começaram a chegar Nas eras atuais No caso, essa era aqui E com a existência dos mutantes A sociedade foi evoluindo um pouquinho mais rápido E isso explica por causa das armas E das tecnologias Que podem existir no desenho Só que também nessa era Também entraram em conflito com os alienígenas Que junto com o titio avô Que provavelmente pode ser uma alienígena Ou pelo menos não é humano E as gemas Que segundo o estilo universo São uma raça alienígena Acabaram por, digamos Querer entrar na sociedade A ponto de mudar bruscamente Os edifícios Que existiram naquele lugar E isso podemos ver No final do especial de Limangul Parte 2 Onde podemos ver o Reino Doce Que não é mais feito de Doce São só concreto Tipo aquelas cidades grandes E os mutantes até tentaram colocar Colocar algumas coisas Para fazer dar certo E podemos também ver nesse especial Mas eles acabaram entrando em vários conflitos Com os humanos e os mutantes E é isso Podemos ver em Finishing Train Porque no início podemos ver Uma área toda devastada Como se fosse um deserto Mas enfim Segundo essa teoria Isso podia ser acontecido Por causa das guerras que aconteceram E essas guerras acabaram matando Vários humanos Caíam em vários bombas nucleares Foi uma chacina inacreditável E aí o último desenho É o incrível mundo de Gumball Esse aqui é o último desenho Porque aqui não tem mais nenhum ser humano Não tem mais nenhum ser normal Só tem seres que são Ou fruto da radiação Que é causado pelas bombas atômicas Ou são descendentes dos alienígenas Que lutaram contra os humanos E essa é a minha versão Da teoria do Capul Infelizmente não vou botar desenhos Da era de ouro Como o duelo Shaolin Samurai Jack Dudu Yadu Coragem Primeiro porque eles não são desenhos atuais E segundo porque o vídeo Ia ficar bem grande Mas enfim Eu espero que tenham gostado da teoria Eu devo ter deixado muitos desenhos de fora Então se quiserem complementar Criticar e até mesmo Colocar novos desenhos Podem deixar nos comentários E talvez a gente pode até fazer uma parte 2 dessa teoria E antes de terminar Eu queria mostrar algo Uma coisa interessante que eu fiz nessa teoria Eu fiz uma linha do tempo Que eu mesma desenhei E eu dei nome para cada Tras eras A primeira era Era humana A segunda Guerra dos Cogunanos A terceira Pieces Reborn A quarta Conceito das raças E a terceira E a quinta Mundo Fantástico O Mundo Mágico Então é basicamente isso Sobre o vídeo do Undertale Se ele der 80 visualizações Eu vou fazer para vocês Então se gostaram Deixe o like Se inscreva no canal Compartilhe o vídeo com seus amigos Me siga nas redes sociais E deixe aqui embaixo nos comentários O que acham Ok? Então é isso Um abraço E tchau